Toda essa formação, a gente está, vamos dizer assim, na segunda geração do Piano Orquestra. A primeira geração, ela veio com alunos meus, praticamente todas elas, da UFRJ. A Kézia foi para a Inglaterra, continuar o mestrado, enfim. E aí entrou a Marina Spoladori, que é uma ótima pianista, está aí conosco, super virtuose. E depois a gente, a Cláudia Castelo Branco, do Dujus Branco, que foi seguir agora a história dela no Dujus Branco, e entrou a Maíra Freitas, que ninguém gosta que fale, mas ela é a filha do Martinho da Vila. E ela é uma super pianista, uma super pianista. Aliás, todas elas são, assim, eu sempre falei isso e assumo, todas elas são formadas de um bom nível técnico, boa formação musical, todas elas têm capacidade para responder rapidamente. E isso é um prazer, acabar trabalhando, fazendo música assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.